Eu tenho dentro do peito um coração Que só sabe amar você Em tudo que o homem tem por uma mulher O que vou fazer de mim? Sofrendo desesperado Loucamente apaixonado Machucado de paixão Com o amor Você entrou no meu peito Esmagando o coração Arrasando minha vida País fora da paixão Eu tenho dentro do peito um coração Que só sabe amar você Em tudo que o homem tem por uma mulher O que vou fazer de mim? Sofrendo desesperado Loucamente apaixonado Você entrou no meu peito Esmagando o coração Arrasando minha vida País fora da paixão Amor Você entrou no meu peito Esmagando o coração Arrasando minha vida Eu tenho dentro do peito um coração Que só sabe amar você Eu tenho dentro do peito Obrigado.